Com o nome doutor Hélio Macedo, a Prefeitura de Boa Vista inaugurou mais uma unidade básica de saúde, dessa vez no Jardim Caranã, um prédio moderno, mais amplo e confortável. A nova sede substitui a do bairro União. Seu Itamar, um dos fundadores do bairro, fala que agora sim as coisas mudaram para melhor. Nós estávamos pensando que um dia o governo municipal iria contribuir para com isso. E hoje nós estamos localizados na melhor parte possível do nosso bairro. Porque aqui a localização também é muito fundamental, entendeu? Como também agora a Prefeita contribuiu para o asfaltamento da Joca Farias e outras coisas mais. Estou feliz demais. Ficando mais bonito, né? Fica. A obra custou mais de 400 milhões de reais, viabilizados pelo senador Romero Jucar, de recursos parlamentares e de aceleração do crescimento. São várias ações que melhoram a vida da população de Boa Vista. Hoje aqui nós estamos inaugurando um posto que vai dar um atendimento muito melhor à população do Caranã, do Jardim Caranã, do bairro União, substituindo o antigo posto e dando o nome do doutor Hélio Macedo, que é uma pessoa assim que tem uma história marcada na saúde do Estado e na saúde do ex-território. E a população irá desfrutar dos antigos serviços e também de novos atendimentos. Além dos atendimentos que eram ofertados na outra unidade, serão ofertados serviço odontológico, curativo e eletrocardiograma, além das consultas clínicas e de enfermagem. A Prefeitura de Boa Vista já fez a entrega de três postos e mais dois estão em construção. Tudo isso para oferecer uma saúde de qualidade. Esse ano nós temos já três unidades entregues, nós temos mais duas para ser entregues até o final do ano. Tem outras unidades sendo reformadas e construídas. O hospital infantil também está sendo reformado, já o segundo bloco. E nós temos avançado muito na questão da saúde. Graças a Deus, a equipe e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido tem feito com que as pessoas possam ter um atendimento melhor. Não está faltando remédio, nem médico. Ou seja, a gente pode comemorar que esse ano foi um ano que a gente avançou muito na saúde. Obrigada. Obrigada.